E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gentili e eu também fiz você engasgar com tanta abobrinha no TransaLouca 4.10. Eu não concordo. Aí sim. Aí começamos em alto nível. Aí. Aí tá falando a minha linguagem. Aí você tá falando o meu idioma, mano. Aí sim, aí é rock'n'roll. Pulo rock'n'roll, é nóis na liga. Muito bem, senhores. Eu faço a guitarrinha com a boca. O que que é? Eu faço a guitarrinha com a boca. Vem fazer um solo aqui. Mas eu faço, só que sou fone com a boca também. O que mais você faz com a boca? Tá aqui o trombone de vara. O que mais você faz? Que instrumento. O que mais você toca? Você toca a órgão com a boca? Não. Toca. Não sou obrigada. Toca sim, toca sim. Bom, muito bem, senhoras e senhores. Começando mais uma edição do TransaLouca pra todo o Brasil. A partir de agora você liga, participa 0307891001. Meu Deus. A Ariana de volta aqui. Meu Deus, voltando às olhinhas. Valendo o kit exclusivo da Transamérica com camiseta J-Quest, do qual nós estamos todos trajados com a camiseta Transamérica J-Quest. Vai dar pros ouvintes essa camisa? Vai dar pros ouvintes essa camisa? Vai dar pros ouvintes também. É linda a camiseta. Tá um caos em São Paulo, por causa da greve do trem e do metrô. Ah, mas como eu venho de carro, eu vou na folia. Mandaram o Miguelzinho hoje, né? Seu Renê Cavaleiro, nosso produtor. Tá em casa. Não, todos os trabalhadores que apareceram na Record de Manhã chegaram nos seus trabalhos. Menos o Renê. Menos o Renê. Menos o Renê. Menos a Renilda. É. Renilda. E também, a Bia também, né, Adri? Também, mandaram o Miguelzinho. Gozado é que pra sair o pai leva pra balada, o pai busca pra balada, mas pra trazer pro trabalho o aposentado não pode. É verdade, é verdade. Bom, gente, vamos começar o programa hoje já falando do que iremos falar. Sim. Vai. O nome da camiseta do Jota Quest é Folia e Caos, que também é o nome do CD Folia e Caos. Que é o Multishow Viva o Jota Quest Folia e Caos, que estará passando no dia 29 de abril no Multishow. Legal, e a gente quer saber de você, que tá aí no carro, preso no trânsito, ou na sua casa, trabalhando, porque muita gente foi trabalhar em casa, e na sua vida começou na folia e terminou no caos. É, show de stand-up nosso, foi acontecer assim. É verdade. O último do ano passado. Começou a maior folia. É, show de stand-up, boa noite. E terminou como, Gavião? Caos. Porrada. Engraçado, filha da puta. Mas, Gavião, se você for não, a ideia é... Nossa, eu bebi demais ou aquela garrafa de vodka que está voando? É engraçado que eu tava nessa hora, eu tava do lado de fora. E nós recebemos ainda. E recebemos ainda. E nós vamos fazer outro fechado, lembra? Foi. Então vamos dar um beijo pro Christian. Beijo, Christian. Boa. Desculpa por quebrar a metade do barra aí. Quero mandar um beijo pra ela que tá fazendo aniversário hoje. A Avenida 23 de Maio. Boa, boa. A Avenida 23 de Maio. Pera aí, André. Ela tá comemorando, soprando as velhinhas e apagando as velhinhas, os velhinhos, os jovens, todo mundo que tá preso lá. É verdade, é verdade. João, esse é a Avenida, né? Cadê? Falando então, o que mais começou em folia e terminou em caos? Casamento. Casamento. Casamento, né? Casamento é assim, né? O meu começou porque era uma folia motivacional e terminou num caos porque eu não conseguia ouvir o que o padre falava, dar umas cangalhas de rojões lá fora por falta de respeito. E aí eu tive que brigar com esse amigo e tal. Isso eu vou falar que eu já estou cansado de ser ofendido. Ele ser alvo de chacota aqui. Ah, ela tá nervosa. O amigo meu aqui vai casar e eu quero comemorar soltando o rojão durante a cerimônia. Isso é pra ser bonito, não é pra ser um caos. Não durante onde tá todo um silêncio na igreja, que o padre está falando. Mas você conseguiu fazer com que esse rojão subisse, Gavião? É, eu vou dar um detalhe. Ele conseguiu que esse rojão aparecesse na fita do casamento. Nossa, não acredito. Ele é bonito? Aí você assiste um jogo de futebol sem rojão, não tem graça. É, agora tá proibido. Ele jogou papel higiênico no casamento dele também, igual a galera faz. Fez poropopó, fumou coisa também? Poropopó. Fumou cerveja? Poropopó, poropó, poropó. Aí foi depois na festa. Safado. Fala sério, viu? Bom, então o que começou na sua vida com folia e terminou em caos? Namoro, casamento, isso geralmente é assim. Emprego, que às vezes você chega super animadão. Indicação de participante do Transalouca. A festa do casamento do fuzil terminou um caos. Terminou mesmo. Porque ele não ia embora, velho. Ele não ia embora. Vai, Fú. A minha vida é triste, cara. Ele não ia embora. Peraí, então. Peraí, peraí, peraí. Juro, por Deus, cara. Vamos chorar. Vamos chorar agora. Dado isso que o Gavião soltou o rojão quando o padre tava falando, eu achei, acabou aqui. Vamos pra festa. Juro por tudo que é mais sagrado. Quando chegou no horário, na festa do meu casamento, eu cheguei e falei, Gavi, na boa, vamos embora, velho. Tipo assim, querem ir pra minha noite. Tipo, o noivo e a noiva tão saindo fora. Vamos nessa, Gavi. E o detalhe do egoísmo do fuzil. Deixa a garrafa de uísque, Gavi. Olha o egoísmo do cara que ponto chega. Mas você sabe que quando a gente chega nesse estágio de, ah, eu tô gostosinho, é complicado. Eu tô gostosinho de alto. E só pensar que é verdade, velho. Não, por exemplo, no churrasco que nós fizemos lá no barraco do Gavi. Barraco não, na fazenda. Barraco, puxadinho. O puxadinho do Gavi. O chácara do Gavi. A morango dormiu, né? Mas a gente não queria ir embora. O Gavião não ia embora. O Gavião, vamos ficar essa manhã de manhã. Mas você tava no estado catando cavaco no chinelo, velho. Você tava caindo, Rodrigo. Não, eu não. Pô, eu não. Quem caiu? Nesse dia, eu só lembro do Gavião bebaco, tinha caído à noite, tava frio. Ele, errei, cadê a minha meinha com a minha próxima? Cadê a minha meinha? Foi de rasgar, é meu? Tudo começa numa folia e termina nunca. A gente quer saber o que que começou na sua vida com folia e terminou em caos. E falando nisso, o nosso vocalista do Jota Quest, Rosério Plauzino, já tá aqui no nosso estúdio. Tem um fone melhor aqui, ó, ó, Roger. Pega esse outro aqui, ó. Esse aqui é melhor? Esse é melhor. Ah, tanto faz, eu tô surdo mesmo, velho. Eu também tô, meu. Não vai ajudar muito, não. Tão junto. Surdo e rouco, é. Ixi. Os dois. Caramba. E aí, tudo beleza? Maravilha, Rogério, que já é da casa, né? Prazer tá aqui com vocês, viu, gente? Saudade desse sotaquezinho. É. Sotaquezinho que me dá tesão. Se juntar com... Que isso? Se juntar. Ele tá cada vez mais viado, viu, Rogério? Se juntar todas as mulher que esse cara já pegou, dá pra ir do Mineirão até o Parque do Sabiá e o Verdadeira. E voltar. Será? Pelo amor de Deus, cara. Sou um cara casado, comprometido. Tô feliz. É, mas o passado é passado. Casado. Aliás, lançando multishow ao vivo, Jota Quest, Fuli e Caos. Pelo que eu me recordo, me conheço se eu estiver completamente idiota. Da última vez que você esteve aqui, vocês já estavam fazendo certas captações pra esse DVD, pra esse show. Isso é verdade? Cara, olha só. Eu me lembro de ter vindo aqui, a gente tava lançando aquela coletânea de 15 anos. Isso, isso, isso. Tanto que vocês me deram um presentaço aqui, que vocês arranjaram a gravação do nosso primeiro Estudio Olímpico Transamérica, que tinha exatamente 15 anos. E você me paga R$10,00 por aqui, ele não pagou até hoje. É mesmo? Você tá comprando no ar, ele tá comprando. E eu levei aquilo pra casa com o maior prazer do mundo. Tá gravado lá, ouço, já mostrei. Fiquei com vontade da gente lançar aquilo lá. Mas naquele momento, cara, a gente tinha... É porque esse DVD, ele nasceu de uma maneira muito... A gente tá brincando que a gente topou tocar no carnaval e fomos construir no tria elétrica ao longo da avenida. Bota o pneu, bota o chassi, bota o motor, bota as caixas. Porque a gente não imaginava que a gente fosse chegar no final do período com isso. Nós fizemos uma festa de lançamento daquela coletânea no Rio e convidamos os amigos pra festa, convidamos pra cantar e tal. E resolvemos uma semana antes daquilo ali, filmar aquela noite pra gente poder ter e tal, e fazer alguma coisa. E a partir daquilo que veio a ideia, porque a gente foi assistir e falou, nossa, foi muito legal. Naquela noite foi a Pit, foi o Otto, foi o Seu Jorge, foi o Dado, Vila Lobos, Marcelo Bonfada, Legião Urbana. O negócio começou a tomar um corpo assim, aí caiu a ficha, falou, vamos fazer isso em outros lugares. Aí a gente fez em São Paulo, aí fez em Salvador, aí foi fazia, foi fazia, foi em Belo Horizonte, Porto Alegre, e a turnê rodou o Brasil. E aí quando rolou o Rock in Rio, e a gente viveu aquele momento incrível, a gente falou, cara, acho melhor a gente fazer um show sério, pelo menos um, sério. Pelo menos um, sério. Vamos fazer isso aí, né? Aliás, abrindo aspas, o que vocês e o Skank fizeram é sacanagem, é histórico, né? O quê? A maneira com que levantou a galera. É histórico. É histórico? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí juntamos tudo aquilo ali, e hoje eu tô aqui pra contar, pra lançar e contar desse CD, DVD, Fully e Caos, que é isso, era um road movie, é um DVD que ele não é só um show, ele é um filme. É, mas você falou em inglês aí, eu não entendi o que você falou. É road movie, road movie é... É a banda da estrada. É um filme de estrada, né? É o Na Estrada. Sexo Na Estrada. Não, não. O que você tá louco? É o Na Estrada, com o Jornal da Quest, desse 15º ano. Então foram sete meses de turnê, uma loucura total. Tem a passagem pelo Rock in Rio, que foi um momento muito legal, e o Rock in Rio liberou as imagens pra gente pôr no DVD. Ó. E passa, e a gente se encontra com mais de 30 amigos da música, é um negócio muito louco, tem música inédita, como a Mais Pé de Mim, que já tá tocando, tem outras três, enfim, é uma... a gente não imaginava ter esse lance, é o DVD mais bacana que a gente tem, esse... diferente de tudo que a gente já tinha feito. Pene, Pene, tem algum celular ligado aí. Esse celular, o senhor tá fazendo barulho aqui, ó. Não se é possível, por favor. Na Rede Transamérica, você tá entendendo? Só isso. Só isso. Tá tranquilo, fica à vontade, viu? Então, começou tudo bem, na folia tá terminando o seu convite. Ó o caos, ó o caos. Ó a conclusão. E essa é a nossa pergunta pra você ouvir. A gente pode ligar, fazer pergunta pro Rogério Falzina ao vivo com a gente, 030789.000. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, eu dei uma resposta do sujeito aí, que falou que terminou em folia, terminou em caos, começou em folia, e qual que foi aí? É, ó, o Rafael Alves Soares, ele já coloca aqui, o que começou em folia e terminou em caos? É. Sexo sem camisinha. É. Dá pra interpretar demais a sombra. Não, mas aí começou em folia e terminou em caos, né? É, exatamente. Em caos? É. É, não. Essa é mais perto de mim? É mais perto de mim, mais perto de mim. Uma das mais pedidas na programação aqui da Transamérica. Que beleza. Então o que o Jota faz, toca muito bem em todas as rádios, né? Principalmente aqui na Transamérica, não tem jeito. Não, cara, a Transamérica é nossa parceira de anos. É a primeira, foi a primeira que tocou o Jota Quest, naquela época ali, que acreditou na parada e desde então a gente tem essa parceria. O Jota tem um monte de influência que a banda tem. Começou com Black e tal e a gente deixou fundir. Então de tempos em tempos a gente escolhe alguma coisa. A gente escolheu essa música, que é uma canção, né? São quatro inéditas, mas essa canção, eu acho que é por causa do tema, cara. Que a gente discutindo sobre isso e tal, essa temática não tá muito em voga hoje em dia. Ninguém fala muito disso. A gente tá falando de fidelidade. É uma coisa que quase não existe. Não apenas a fidelidade de casal, não é isso. Mas a fidelidade é as relações primeiras, as relações mais profundas. O amor é a primeira delas. A relação das pessoas, a fidelidade em relação aos anseios das pessoas, aos desejos, aos sonhos e tal. E que com o passar do tempo, essa coisa caótica que a gente vive hoje, muita gente correndo atrás das coisas, assim, a gente esquece dos sentimentos básicos. Os principais, da essência das coisas. A gente tá querendo... Eu acho que pra mim, não da minha idade, mas da nossa idade. Eu fiz 40 anos agora. Caramba, não parece, Rogério. Eu fiz 40 anos. Já tá querendo pegar. O mais velho do estúdio. Por fora, por fora eu ainda tô escapando, mas por dentro tá tudo arregaçado. Esses dias eu tô com a voz ruim, tô com o estômago ruim, tá tudo detonado. É muita emoção mesmo. A gente tá vivendo dias de muita emoção. Esses 15 anos nos emocionaram muito. A gente começou a rever a gente mesmo. Rever a nossa relação dos cinco, da banda, e as nossas relações pessoais, da nossa família. Onde a gente tá, pra onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer com isso. E essa música, ela fala disso, cara. Por isso que a gente escolheu. Falou, cara, vamos assim primeiro. E a gente tava em dúvida sobre as outras. Tem música dançante, tem música pra dançar, pular, aquelas coisas do Jota. Se não, vamos nessa música, essa é uma música mais séria. Uma música mais consistente nesse sentido. Mais romântica. É, e romântica. Porque, e o Jota tem esse traço. Por isso que é ela. E devagarzinho as pessoas tão começando a entender a jogada. E vocês, assim, quando faz turnê, sai e tal, vocês conseguem levar a família, tudo? O pessoal tá junto com vocês? Ou vocês ficam muito tempo longe? A gente foi muito tempo longe, cara. Porque eu acho que, principalmente a minha esposa, ela não tem a menor paciência. Pra te aguentar ou pra ir jogando? Pra tudo. É mesmo, cara. Entendeu? Então, assim, a galera gosta de ir assim, ah, show de São Paulo, aí vem. Show do Rio de Janeiro, galera, vai. Um lugar bacana, assim, todo mundo quer ir, né? É, né? Aí tem um, eu falo assim, não, meu bem, eu fico despejando aqui em casa mesmo. Rogério, estamos voltando. É lógico que daqui a pouco a gente volta a falar que o Multishow, aliás, vai passar dia 29 às 7 horas. E no Multishow HD, vai ser às 9 horas, um pouquinho mais tarde, Multishow, viu? Agora, a gente cantou muito no Planeta dos Macacos, a macacada tá reunida e recentemente nós, pelo menos, acompanhamos um certo trauma na vida do Alexandre Pires, quando fez aquele clipe com a galera dos macacos e tal. O que você vê da diferença da liberdade musical e como você vê o entendimento do Ministério Público nessa parada? Cara, eu acho que o Ministério Público mandou mal pra caramba. Eu acho que isso aí, isso aí veio de um cara, se não me engano, veio do Ministério Público, do pessoal de Uberlândia. Foi. E isso me parece... Perseguição. Perseguição, uma perseguição boba e tal. Independente do, sei lá, do que as pessoas possam... Ó, vou falar do Jota. Quando a gente lançou o De Volta, isso que ele me falou, uma certa ocasião, foi o Taíde. O Taíde, que é uma figuraça, um queridão. O Taíde cantou com a gente no Ao Vivo, em TV. A gente convidou o Taíde pra cantar. E nessa ocasião, o Taíde me contou que naquela ocasião, quando nós lançamos o De Volta ao Planeta, apesar de que o nosso tem uma diferença do Alexandre, porque não éramos nós que estávamos investindo. E ali era alusão ao filme Planeta dos Macacos. A gente colocou os macacos, tinha o macaco político, tinha o macaco pai de família, que estava ali com a família. Tinha o macaco Jackson, que era o macaco que dançava. Eram vários macacos com aquela caracterização do filme de De Volta ao Planeta. Nós pegamos um artista que, inclusive, tinha uma relação com aquela história. Tinha trabalhado com o cara que tinha feito as máscaras verdadeiras do filme. Reproduziu fielmente. Porque a gente estava falando, aquele macaco era o macaco ser humano, o macaco que existe dentro de cada um de nós. É o macaco... O primitivo, né? É o primitivo que existe dentro de cada um de nós. Que faz merda, que rouba, quer dizer... Que não evoluiu, né? Que não evoluiu. É só isso. Que não tem nada a ver com raça, né? Absolutamente. E eu acho que o Alexandre e os meninos também não pensaram nisso em nenhum momento. Absolutamente. Entendeu? Aquilo era uma brincadeira. Tá óbvio que aquilo é uma brincadeira e tal. E eu acho que o preconceito veio, sim, talvez em relação... Eu não sei qual é a relação do cara com a história. O pessoal propõe apelo em ovo. Não, porque começaram a me ligar. O pessoal aqui começou a me ligar. Tá muito mais pra um cara que quer aparecer do que qualquer coisa, cara. Eu acho, mas... Também não sou dono da verdade nem nada. Mas eu conheço o Alexandre. O Alexandre é um cara muito especial. Não tem maldade não, né? Galera toda, tá todo mundo se divertindo, é uma brincadeira, né? E é isso. É isso. Só pra entender, Rodrigo, pra quem não sabe, a lei que, por exemplo, não sei se foi pro Brasil inteiro ou pra São Paulo, lembra aquela lei que foi proibido o engate? Ah, lembro. Você sabe como ela surgiu? É. A sogra de um deputado chegou em casa reclamando que um cara tinha batido o quingate no carro dela. Ah. E aí ele chegou com essa lei no dia seguinte. Então as coisas vão se encaixando. O porquê que as coisas acontecem? É. Não tem jeito, né? Eu preciso corrigir uma besteira que eu fiz. Porque eu tô tão doidão e empolgado com esse homem de peitoral avantajado... Ah, esse aqui tá querendo dar pro Rogério? O Rogério é um cara sabido que se ele me pegasse num canto eu iria fácil. O que é isso, mano? E eu, na empolgação... Peitoral avantajado pra começar. Tudo bem, essa minha semelhança com o Bad Pitch me incomoda também. Agora, peitoral avantajado... Eu também quis dizer peitoral avantajado. Você tem uma bunda grande, boa, assim. Para! O Rogério é gostoso. Não, e eu falei que o Multishow Vivo Jota Quest, o idiota aqui, disse que iria passar no dia 29 de abril. Eu só preciso lembrar que a gente não está mais em abril. Então esse show já aconteceu, porém... É dia 23 de maio hoje, tá com isso. Porém... Faz quase um mês, cara. O Florcino falou que tá pra roubar uma reprise, então eu já sou um visionário. É verdade. Mas é... Montou uma tendinha na Praça da Seita. Como você não sabe se vai ter a reprise, eu recomendo você ir comprar o DVD que é espetacular. Exatamente. É... Mas você tem essas coisas? Ultimamente eu tenho tido que cuidar, cara. Na verdade, sempre fui muito relapso com isso. E esse ano do 15, a gente fez muito show. Shows longos, shows de 3 horas. Cantei canções que eu não estava acostumado a cantar. E aí ela deu uma arrebentada boa. Então eu tô na fono lá. Gargarejo com conhaque, eu faço isso sempre. Gargarejo com conhaque? É muito bom. Conhaque com limão. É bom pra esquentar o peito agora. Não, mas é verdade, não é brincadeira não. O avião que passou essa receita aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Então eu vou te corrigir numa coisa. Que eu também acho. Porque eu também... Eu bebo. Gosto de beber um whisky, não sei o que, blá blá blá. Eu às vezes só. O álcool, cara. O álcool não é bom pras cordas vocais, cara. Não é bom. Porque na verdade, no primeiro momento, você sente uma sensação boa. Porque esquenta e tal. Aleveia, né? Mas no segundo momento, rola uma desidratação. Quando você passa álcool na pele, não fica... Resseca, resseca. Por quê? Porque você tá perdendo líquido. Resseca a pele. Mas eu não consumo passar álcool na pele. Álcool é pra garganta mesmo. Exatamente. Mas não é uma coisa muito boa. E tem uma outra coisa que faz muito mal pra voz, cara. Que é a parte gástrica. Então, assim, eu tô tendo essas paradas. Por exemplo, quando você tem muito... A idade é uma merda. Chama refluxo. Porque não é só refluxo líquido, não. É refluxo gasoso mesmo. Qualquer coisa que você come. Então, por exemplo, coisas que tem gás. É, eu já sofri com isso ao vivo aqui no programa. Algumas coisas. E aí, isso começa a atingir a voz. Mas aqui, olha, eu vou te mostrar uma coisa. Eu fico rouco. Eu nunca tive problema gástrico por causa de bebida. Então, esse aqui foi numa briga de bar que eu tive. Ah, tá bom. O Gabriel, nesse momento, tá mostrando agora cicatriz horrível que ele vinha na barra. Que simplesmente vai do queixo até a pele. E faz com que ele não tenha umbigo. E só pra acabar a conversinha de vocês, que acham que eu sou mentiroso, que eu fico inventando historinha. Minha mulher acabou de me mandar um torpedo falando. É verdade. Ele daria pro Rogério. Tá, pra vocês querem a boca. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu chamo de caos. Estamos fazendo a pergunta. O que começou em folia e terminou em caos? Vai morando e depois a gente tem que falar com o ouvinte. Podia fazer do colo dele o programa. Porque tem um fã-clube do Jota Quest, o Por Amor, que fez 15 anos ontem. Exatamente. E um amigão meu, Felipe Carvalho, que trabalha no Fuxico. Um beijo, inclusive, pra toda a galera do Fuxico. Beijo, Fuxico. Pediu pra eu te mandar esse beijo. E eu quero saber de você, Rogério, antes de você começar e virar um ídolo. De quem você era fã? É. Olha, cara, a grande parte das pessoas que eu era fã, continuo fã. Mas assim, eu sou fruto do... Eu virei artista, eu acho, esse músico, por causa da galera do rock brasileiro dos anos 80. Eu era fanático pela Legião Urbana, Paralama de Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, Outrage, O Lobão e toda essa galera. É, quem, Marquinhos? Eu tô esquecendo, posso estar esquecendo de alguém aqui. Tá mal de referência. Do RPM. Com o RPM, mano, eu tinha pasta do... Eles que vieram aqui essa semana. Eu tinha pasta do RPM. Você tem uma jaqueta parecida com a sua, o Paulo Ricardo tá. Inclusive, ele tá mais novo que você. Só vou dar esse toque. Mas é verdade, né? Dá um soco na cara dele, Rogério. Dá um soco na cara dele. Ó, vou te falar, bicho, ó. O Paulo Ricardo e o Dinho, cara, os caras não vão envelhecer nunca, velho. É verdade. É impressionante, né? E teve alguma coisa que você lembra, assim, que na sua vida começou em folia e terminou em caos? Alguma festa, casamento... É, ó, direto, cara. Direto. Ó, antes de responder, até eu queria só explicar, porque esse caos aqui... Porque o caos, às vezes, a gente... O lado negativo, né? É, olha o caos da coisa caótica, nem sempre é uma coisa ruim. Quer dizer, o disco que chama Folia e Caos, primeiro que foi tirado da frase, da música Na Moral, Vivendo de Folia e Caos. Como a Toné chamou Jota Quest, 15 anos, Na Moral, a gente acabou pegando essa frase... A gente já tinha vontade de ter botado esse nome num outro disco e tal. Mas acabou, chegou a hora dele agora. E caótico, porque foi caótico, porque foram os convidados a gente ia chamando, não tinha ensaio, uma bagunça, daqui pra lá, montando... As coisas foram acontecendo de uma forma... Caos de fuzuê saudável, né? É, então assim, foi muito saudável. Agora, caótico sempre é, cara. Eu acho que todo show do Jota Quest, por exemplo, ele começa com bastante furia e termina no camarim caótico. Se você quiser, se você quiser, a gente pode ir. O pior, aliás, o caos vem mesmo no dia seguinte, a hora que a gente acorda. Quando a esposa descobre, né? Aquele gosto de cabra de guarda-chuva na boca, batom na cueca... Aí você fala assim, quem que é essa aqui, velho? É, é. Me contaram como é, não que eu tenha passando por isso. Se você quiser, é morando. Ó, para com isso. Vamos falar com o vídeo. Transalô, calô. Quem é isso? Alô? Quem é? Nathalie. Ô, Nathalie, tudo bem? Fala de onde? Falo de Niterói. Ligou um pouco cedo, né, Nathalie? Niterói. Oi? Ligou um pouquinho cedo, né, Nathalie? Estamos na França de Unida ainda, quase. Ô, Nathalie, faz a sua pergunta. Nathalie, faz a sua pergunta pro Rogério. Não, na verdade, eu quero agradecer ao JQuest porque... JQuest! Calma! Igual ela falou na Galinha! Porque, na verdade, eles fizeram um show há um ano atrás em Guapimirim. E eu tava lá porque eu sou mega fã. Tava namorando, fui pedido em casamento. Ô, Rogério? E a minha, em vez de ser a marcha no vicial, foi o evento instrumental que eu pedi. Ah, que legal, tô lembrando disso, menina. E, assim, é... Às vezes os artistas não têm noção de quanto são importantes em alguns momentos. Então, assim, agradecer o JQuest que, realmente, pra mim, é... Eu sou fã de carteirinha e participou em todos os momentos importantes na minha vida. Eu fui pedido em casamento, ouvindo vocês. Pô, Nathalie, que bacana, cara. Já nasceu neleu, né? Já moro ouvindo vocês, então tá tudo certo. E quando sai sexo, vai ser o marido, o Rogério. Ô, Nathalie, quando é que vai ser o casuário? O Nathalie Eduardo, ele vai ficar muito puta da vida. Para com isso. Já casou, já. Ah, você já casou, já? Já casei, já casei. Pô, mas que beleza, hein? E o menê vai chamar José Quest. Não, ainda não. José Quest. O menê vai ser Arthur, não vai ter nada de dia. Só olha pra casa. Bom, cara, eu fico muito satisfeito. Desejo pra vocês muito amor. Que vocês sigam em frente aí, um relacionamento bacana. Que vocês possam construir uma família juntos. Isso aí que é legal. Isso é a coisa mais legal da vida. Tudo de bom mesmo, viu? Um beijo. Um beijo, total. Isso que ele falou e que ela falou é importante mesmo. E o Gavi sabe, infelizmente foi o único que tava aqui. No meu casamento, por exemplo, a trilha sonora foi Oração do Horizonte de Detonautas. Então é uma coisa que você vai pro resto da vida, na retrospectiva e tal. Então, queira ou não queira, a música, isso é legal. É verdade. Vai pro resto da vida, né, velho? Na minha vida também. Por exemplo, semana passada, sexta-feira, nós saímos. Marcou muito a meia-noite. Passar nela, passar nela, passar nela. O que me tocou no meu casamento é aquela boca sem dente que eu beijava. O cantista roubou. Vai, Gabi. Alô? Alô. Quem é? É o Urson. Urso? Urso. Urson. Parente da Morango? Ai, meu Deus. É o Urson. O Rogério do Jota Quest. O Flauzino tá aqui, faz sua pergunta pra ele. É da família. Fala, Urson. É, eu queria fazer uma... Beleza, cara. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu sou da 79 também, curti esse rock que o Jota Quest aí é fã, o Rogério é fã, da banda de 80. E nessa época assim, cara, que quando começou a surgir o Jota Quest, tinha um cara, um roqueiro mais velho lá do bairro lá, que ele criticava o Jota Quest, porque o Jota Quest era o tipo a banda de rock que não criticava o sistema, como o rock da banda de 80, Lobão, Legião Urbana, essa cara era toda assim. Sim, sim. E eu queria saber o que ele tem a dizer sobre isso. Quer dizer que eu sou fã do Jota Quest, tenho DVDs, não tenho nada contra, mas eu queria saber o que o Rogério tem a dizer sobre isso. Não, cara, isso é uma situação muito tranquila, porque na verdade, ó, eu também, eu tenho esse traço. Eu fui formado musicalmente através da ideia desses meninos. O lance é que, não me eximindo da necessidade e mais ainda da vontade que eu tenho sempre de contestar as coisas através da música, e o Jota faz isso de uma forma mais branda, claro, porque eu sou, aquela galera vivia um momento muito diferente, né, do país, assim. Eu acho que o que o Renato, principalmente o Renato, o Cazuza, existe uma necessidade de gritar por liberdade, liberdade de expressão, liberdade por um monte de coisa. E nos anos 90, a coisa já estava bem diferente. E o Jota, se você se lembra, o Jota quando chegou, o ideal da banda era fazer uma banda de show, de funk, de discoteca, uma coisa pra gente dançar e tal. Então esse tipo de retórica não combinava muito com isso. Com o passar do tempo, a gente acabou começando a fazer algumas críticas sociais, como o De Volta ao Planeta, a música Oxigênio, que era uma música ecológica, mais recentemente o La Plata. Épocas do Brasil diferentes que vocês tiveram, né? Existem umas músicas do Jota que discutem um pouco isso, mas de uma forma mais branda. Talvez porque eu mesmo, pessoalmente, não tenha tanta profundidade poética ou a vivência necessária pra escrever sobre isso e tudo mais. E eu acho que uma banda tem que... ela é portadora da sua própria mensagem e tal. E eu defendo isso e a gente tenta fazer, mas eu não vou desistir. Eu sonho com um dia em fazer alguma canção que realmente pudesse marcar uma ruptura, principalmente nesse posicionamento político e social contra a corrupção e tal. La Plata fala disso, Na Moral fala um pouco disso. A gente tá ali, da coisa do brasileiro que tá na luta e precisa defender os seus pontos de vista. Em compensação, a gente tem algumas canções como Dias Melhores, O Sol e algumas músicas de amor, assim, que conseguem também trazer uma certa reflexão pra juventude. E esperança pro futuro também, né? Eu acho que o Jota... eu, 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 pessoalmente e o Jota, a gente ainda tem muito o que fazer pela nossa juventude. A gente tem tempo e muita disposição pra discutir esses temas ao longo do tempo. Que, o Jota Quest, ele passa uma mensagem em todos os sentidos, só que do jeito mineirinho, devagar, sem ser contundente. Ele manda uma mensagem. Rodrigo, quem imaginar que, em cima de tudo que ele falou, que nós teríamos, por exemplo, um show do Capital Inicial ali na Praça do Congresso, cantando Que País É Esse? É, é verdade, é verdade. Nos anos 80, as bandas lá, o Brasil tava saindo do regime militar, então era outra penhada. Recentemente a gente teve uma oportunidade, inclusive, de estar no disco, a faixa 11, o África... Não mexe no meu disco, não, Rogério? Devia ter trazido o seu. Aliás, ele deu o CD pro Zio, pra Moranga e pro Rodrigo. Valeu, hein, Rogério? A faixa 14... Na moral. Não, 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 desculpa, eu falei errado, peraí, peraí. Onde é que tá aqui? Eu perdi. Vamos atender no ouvinte enquanto você acha. A número 5, tá? A número 5. A número 5. A faixa menos 5... Tudo está parado. É uma parceria do Jota Quest com... Não vamos tocar em primeira mão, hein? É a música de hoje, em São Paulo, né? Com o Humberto Jessica, e acabamos de fazer essa música juntos e tal. E ela tá aclamando por uma palavra, uma palavra que possa ser salvadora. Vamos escutar um pedaço. É meio Lady Gaga, você. Rogério Gaga. Everybody, everybody. Tudo está parado, diz aí, esperando uma palavra. Essa é pra você que tá no trânsito. Tudo está parado, diz pra mim. Greve do metrô. Espirando uma palavra. Os carros e o metrô. O tempo que não para. Todos estão parados, esperando uma palavra. O traço do pintor. Bartelo do juiz. O disco voador. Todos os satélites. Todo está parado, diz aí. Espirando uma palavra. Bastante folia essa música. Eu não teria a música que retratasse melhor o momento de hoje em São Paulo, por exemplo. Que tá tudo parado. Inclusive, vai pro Renê Cavaleiro, nosso produtor que ficou em casa. É, mandou um miguezinho. Dá pra tocar na pista fácil. Eu acho que a função de qualquer artista, de qualquer banda, é escrever sobre o seu cotidiano. E isso acaba se identificando com outras pessoas. Então, a forma como eu fui criado, eu nasci em 1972, era adolescente nos anos 80. E, enfim, cheguei até aqui. Eu falo do que eu vivo, falo do que eu sinto. Ninguém é obrigado a escrever. Eu acho que é a forma mais verdadeira de se passar uma mensagem, né, cara? Eu tento ser fiel a mim mesmo, por isso que a gente tava falando de fidelidade. Fiel é o que a gente acredita, o que a gente sente. É a forma com que eu lido com as pessoas. Eu não sou de discutir, eu não sou de brigar, de dar porrada. Eu gosto de elevar o nível da discussão, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia. E o Jota Quest é isso, cara. Rogério, e tem muito ouvinte querendo falar com você. Inclusive, a gente vai falar com agora. Quem é? Vamos lá. Alô? Barbosa. Alô? Tudo está parado, inclusive o telefone. Você joga a bola, Rogério? O pessoal do Jota Quest joga futebol. Não joga nada. Não? Nós ia fazer o desafio. Inclusive, nós temos o pior placar do Rock Goal da MTV. É, verdade. Qual, qual? 16 a 0. Não é igual a Telecena. Pra quem? Mas buscara, lógico. Pra quem? Pra eles. Não, mas conta quem era a banda. Outra quem? Eu acho que era um combo lá, eu não lembro direito. Misturar. Fizeram bem bolado. Não, é isso que eu estou te falando. Ninguém nunca vai lembrar com quem que a gente estava jogando. Só vamos lembrar de vocês. Então, assim, falei mal, mas falei de mim. Ou você é o campeão, ou você é o pior de todos. Se servir de consola, a gente perdeu de 27 a 9. É, pro Detonautas. E a gente dá um nome aqui. A Kelly Fernandes está mandando e-mail aqui. A primeira vez que fui na balada, disse pra minha mãe que voltaria antes das 11. Que beleza. Começou em folia e terminou em causa. Ó, a Caroline Ribeiro coloca, meu Deus, o último relacionamento era maravilhoso no início, mas depois tudo se despencou. Ah, é, é. Atende aí agora. Transalouca, alô. Alô. Quem é? Leandro. Só tem homem, fã de Jota Quest. É só cueca, velho. Maneiro. Alô, Leandro. Maneiro. Eu sou de São Paulo. Pode fazer a sua pergunta pro Rogério. Na verdade, eu sempre fui fã do Jota Quest, a história dele, de como ele entrou na banda. Foi muito bacana. Legal. Eu queria falar, na verdade, ouvir a menina falando da música Vento, do casamento e tal. Queria falar que eu também cansei de pegar a menininha cantando essa música pra ela. Eu tô com um pouquinho de piano, eu tava com um pouquinho de piano, eu tava com um pouquinho de piano e falei, ó, vamo lá, tá, vou te mostrar uma coisinha que eu aprendi e tal. Aí você mostrou o órgão lá, cara, mulher. É, ele tocou o órgão geral. É isso mesmo, é isso mesmo. O dia inteiro. Foi show de bola, cara, valeu aí, então vamos lá. Tá dando crédito pra você também. É, valeu, é, valeu, é, valeu, é, valeu. Muitas minas tocando a sua música. É isso aí, eu fico feliz, fico feliz. Tá maior cantor de churrascaria, tá cantando pros outros comerem, velho. Tá vendo, quer dizer, não deixa de ser um apoio só. É, é, tudo bem que o Leandro tava com a menina, mas a menina tava pensando no Rogério. Eu vou falar uma coisa, a gente foi uma vez lá no Maginal, esqueci o nome, é o Citibank lá, não lembro. Eu sei que a gente foi num show do Jota Quest, eu vou falar uma coisa, eu não peguei ninguém, mas eu saí carregado. Saiu carregado? Porque é muito romântico, aí você vai bebendo, velho. Vai bebendo, vai interagir. Não, eu vou falar, é o melhor show pra se pegar mulher é Jota Quest. Eu já, a Gislaine Martins, você pode... A G pegou 12 caras nesse show. Não, não é isso que eu vou falar. Não, mas essa cara é aquela coisa. Ela já viu, em dois shows do Jota Quest, o primeiro show do Jota Quest, que foi o lançamento do Planeta dos Macacos, que eu fui, primeiro que eu fui, eu peguei a mulher mais feira. Foi, é, você pegou? Ela tá falando a mesma coisa. Qual é o problema achar um homem gostoso? Qual é o problema disso? Eu vou cantar uma música pra você. Aí eu vou molhar. Na capela. Bicha louca, bicha... Bicha alegre. Cazuza que tem, aliás, como referência, Rogério Fazendo o que ele disse. É mole? É, eu também tá muito viado, cada vez mais. Deixa eu emojiar, Rogério. Alô, 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 alô. Alô? Quem é? É o Felipe. Ô, o Felipe de onde, Felipe? Meu Deus. Felipe de São Paulo. Maravilha, tem pergunta? Maneira, Felipe Pau. Sim, na verdade eu sou amigo da Morango aí que tava de palavra. Ah, o Felipe Cavalho que pode pegar. Ó, o Felipe. É, eu sou do fã clube do Fora Morango da Quest, fez aniversário ontem. É isso aí, Felipe. E eu queria mandar uma pergunta pro Rogério, é o seguinte. Manda. O Rogério falou aí que teve um probleminha na voz esses dias e também já teve uma pena de audição já há algum tempo. Verdade. Tô falando, tá sendo destruído. E aí eu fiquei com medo de perder o instrumento do trabalho dele e tal. O problema com a voz. Não, é claro, claro, claro. Não, bicho, esse negócio da audição foi engraçado porque essas coisas de a gente fazer esses DVDs e tal. Tem uma parte do DVD antigo, anterior, cara, que os caras queriam pegar o dia a dia e eu fui no médico da audição. Aí o cara falou, só bicho, tem uma perda de audição aqui, isso aqui. E aí ficou todo mundo sabendo disso. Aí uma vez eu tava viajando, cara, eu tava não sei aonde. Aí meu pai me ligou, meu filho, o que você tá fazendo aí? Falei, não pai, tô de férias, tô passeando. Fala a verdade pra mim, você foi fazer cirurgia no ouvido. O que que é isso, pai? O que que você tá falando? O que você aumenta, né? O que passou no jornal aqui que você tá com um problema auditivo e ficou assurdo. E você não tá querendo me contar. Você não vai me falar que o álcool faz mal com o ouvido também, hein, mano? Não é nada disso não, tô de férias mesmo e tal. Então depois a gente foi ver, avaliar, e eu tenho uma perda de audição no ouvido direito, mas que já tem há muitos anos. Eu acho que quando eu era moleque eu tive uma infecção de ouvido grande. E aí eu tive isso, só que eu nunca tinha feito uma audiometria e quando eu fiz eu descobri. É uma coisa boa, pinga-conhaque no ouvido. É, era conhaque, o ouvido é bom. Agora o negócio da voz, cara. Você é cotonete. O negócio da voz, lógico que eu tenho medo, eu acho que todo cantor tem isso, se eu tô realmente com um pouco de inchaço e tal, porque eu tô cantando muito, dormindo muito pouco e tudo mais. Então eu tô me tratando faz uns dois meses. Mas de ontem pra hoje, cara, a minha voz ficou muito ruim, que a gente fez três shows no fim de semana. Tá boa. Tava muito frio segunda-feira no chão em Pederneiras, muito frio. Tá bom que dão boa. E eu tava com o corpo quente, saí frio, e aí eu acho que eu tô meio gripando assim, tá? Tá, tá. Mas tem que cuidar, cara. Tem que cuidar, tem que se ligar, tem que fazer muito exercício. É um instrumento de trabalho. Pode se dar um beijo hoje, cara. Para, Brasil! Deixa eu sentar no seu copo. Quem é? Edilaine. Quem? Edilaine. O Edilaine de onde? Que adianta a mulher, que dá pra morar, eu quero ver? Maravilha, faz a sua pergunta pro Rogério. Então, tá todo mundo falando do probleminha de audição dele, do probleminha de voz dele, mas ninguém comenta do requebrado dele. Que isso! O fuzil começa. Isso aí é coisa de viado, pá. Não, mas ele dança assim. Ó, comentar isso. Muito bem! Ah, meu Deus do céu! Não, ele dança muito, tem uma gingada boa. Você fica louca, não fica? Mas é um estilo próprio, assim. Eu sou ele. É? Um estilo próprio quer dizer que é duvidoso. Tem um swing latido, um swing latido. Não, inclusive essas participações que teve, eu achei interessante se ele pudesse fazer uma participação com o Magal. Eu deixei de contar uma coisa. Antes, no início da banda... Com o Marquito. É, a gente tinha... Eu acho que a gente chegou até a fazer isso em alguns shows da primeira turnê. Eu tinha um personagem que, na verdade, eu queria imitar o Prince. Sabe o Prince? Sim. Então, eu posso te dar um kiss? Escuta essa. Aí eu queria imitar o Prince. Eu tinha dois momentos no show. Um, eu botava a peruca, eu imitava o James Brown, ficava horroroso, assim, porque, claro... Não, ficava legal. Pra mim, então, o James Brown tem que ser... Peruca breque, né, mano? James Brown é um dos maiores... Não, ficava legal, velho. Os caras mais fodas, assim. Mas era uma comédia, eu botava uma peruca e tal. E na hora do Prince, eu botava uma peruca de Prince, só que ficava a cara do Sidney Magal. E o personagem se chamava... É o Prince da Grécia. E chamava Prince Magal. E esse personagem fez muito sucesso. E você dançava. Lá no interior de Minas. É. Muito sucesso. A gente vai gravar você e vai jogar na internet você fazendo o Prince Magal hoje. Só se suma. Foi perdendo a graça. Foi pervado. Gente, eu vou te falar. Então, estamos há 15 anos no Puro Amor acompanhando isso. É. Galera, é o seguinte, cara. Eu tenho muita vergonha da minha dança. Mas na hora agora eu não me contenho. Eu acabo fazendo ela. A adrenalina, né? Cara, não é... Eu definitivamente acho que eu não danço bem. Não sou um dançarinho. Nunca quis ser. Não tenho esse jogo de cintura. O que eu faço ali, na verdade... Marro. Sei lá o que eu faço, mano. Sem puxar o saco. Totalmente fora de controle. Sem puxar o saco, até porque você não me permitiria fazer isso. Até seria uma coisa que eu adoraria muito. Fuzil. Fuzil. Para, para. Fuzil. Fuzil. Que tá você aqui, representando o Jota Questal. Vocês têm uma presença. Provavelmente você tem uma presença de palco. Você sabe segurar a galera. Você sabe envolver. Se transforma num belo show. E isso é dom. Não é coisa que se aprende. Então a menina tem razão. E tem que dar os parabéns pra você. Você sabe envolver. Mesmo dançando ridículo... Ô, Fu. Tem que cantar de novo pra ele. Bicha louca. Bicha louca. Bicha louca. Bicha louca. Bicha louca. Bicha louca. E uma coisa que a gente até comenta. É mais do que a família. Igual a nós. É, então. E aí, quando vocês vieram aqui... Todo cunhado aqui. Quando vocês vieram aqui da última vez, a gente sentiu que realmente é uma banda família. Tem uma harmonia muito legal. E a gente se inspira muito nisso. E é verdade, não tô brincando não. Entendeu? A gente brinca, se zoa e tal. É a chave do negócio, cara. É a chave do negócio. Mas acho que é o respeito. É muito legal. Depois de tantos anos assim que a gente tá junto, cara, virou uma família. Pode sair a briga, mas tem que saber... O problema de um é o problema de todos, cara. Se um não tá legal, todo mundo tá com problema. Verdade. É, olha, gente, infelizmente... Ah, não! Eu nem consegui sentar no carro dele. Ah, viado! Deus me livre. Mas a tarde é uma criança aí, né, Fuzinho? É. Não, mas eu tô saindo fora agora, racidinho, ó. Você tá aqui em hotel, Rogério? Não, daqui eu vou pra minha casa lá em Belo Horizonte. Aonde é? Rogério, obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez. Aliás, se você quer saber onde comprar o CD e o DVD Multishow Vivo Jota Quest Fuli e Caos, você coloca transhopping.com.br, o maior site de comparativa de preços da internet, e aí ele vai apontar onde tá vendendo mais barato, você vai lá e compra e seja feliz. Isso mesmo. Maneiro. Ó, galera. Vamos fazer uma campanha aqui, acabei de ter uma ideia. Posso adagir, Magazine. Eu posso tomar uma bronca. Fala. Mas que tag a gente pode criar no Twitter do Transalocain e Jota Quest no Estúdio Ao Vivo? Jota Quest no Estúdio Ao Vivo. Hashtag Jota Quest no Estúdio Ao Vivo. É muito grande. Ah, mulher. Jota Quest no Estúdio Ao Vivo. Jota Quest no Estúdio Ao Vivo. Boa. Tá, então, ó. Faz diferente, Capone. Folia e Caos no Estúdio Ao Vivo. Deixa eu dar um todo. Boa. Fica longo, cacete. Não, é. Mas Jota Quest e Folia e Caos, a mesma quantidade de letra. Faz a conta do Estúdio Ao Vivo. É verdade. Folia e Caos do... Folia e Caos do... Folia e Caos do... Põe o que você quiser no Jota Quest no Estúdio Ao Vivo. Ana vai twittar agora qual vai ser a tag. A gente vai conseguir. Vamos juntar um grande número de pessoas pra gente fazer isso. Põe aí, Rogério e Caosinho no Pernambuco. Põe conhaque no copo do Gavião. Obrigado, Rogério. Um salve pra você. Sério, Paulo? E um abraço pra família. Obrigado a todo mundo que ligou também. E aqui atrás da merda, nossos parceiros de sempre. É uma honra, tá? Que isso, mano.